Esse refrigerante aqui, ó, 2 litros de Pepsi, 6,69. Este daqui do lado, 2 litros e mais 250 ml grátis por 8,19. Mas eu não tô entendendo. Se ele é 2 litros igual a este, só que esse daqui vem a mais grátis, por que que tá a diferença de valor? Tá certo isso? Tá errado, é uma publicidade enganosa, pois induzem erro o consumidor a respeito do seu preço. Vejam que é o mesmíssimo produto com 250 ml grátis. Tanto é verdade que na etiqueta tem esse nome aqui, e na do grátis tem o mesmo nome, só que com 250 ml grátis. Logo, se eles vendem a de 2 litros pelo preço de 6,79, você pode exigir essa aqui, que tem 250 ml grátis, pelo mesmo valor. Talvez por essa pequena diferença de preço, você não vá querer comprar essa briga, mas se você quiser, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a quantidade que você quiser, vai chegar no caixa, vai falar que quer conversar com o gerente, e quer que ele cumpra essa oferta aqui de 250 ml grátis. Se ele se recusar o cumprimento da oferta, por força do artigo 35, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, você pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, ou seja, pagar aqueles 6 reais pela coca com 250 ml a mais.